Vamos ao vivo agora com a Beatriz Formansky, que vai trazer informações pra gente do clima de Natal. Tá calor, Bia? Fala pra gente como vai ser esse nosso Natal. Tô sentindo que tá quente por aí. Boa tarde, Bia. Oi, João. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que já tá nos acompanhando aqui no Balanço Geral. A gente tá aqui vivendo esse calor na Praça Nereu Ramos, né? Já sabendo um pouco mais de como que vai ser esse Natal, a Praça aqui já tá decorada, já começa a receber essa decoração aí, uma iluminação própria pro Natal, pra gente entrar em clima natalino, né? E pra gente saber um pouco mais de como que vão funcionar as lojas, quais as novidades pro comércio nesse ano, a gente tá aqui com o Thiago Marangoni, que é presidente da CDL de Criciúma, que vai nos ajudar a entender um pouco mais de uma conversa que teve na manhã de hoje pra apresentar esse Natal pros lojistas. Tiago, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Conta pra gente aí quais são as novidades que a gente pode esperar desse Natal 2022. Boa tarde. Coisas muito positivas, muito legais. A CDL de Criciúma proporcionou hoje o nosso último café de ideias do ano. A gente apresentou aí muitas coisas legais sobre o Natal. A gente fez uma apresentação sobre mídias sociais, o que o lojista tem que fazer pra chamar atenção, criar conteúdo e cativar o seu cliente, né? E aí logo depois a gente fez também a apresentação da promoção da raspadinha, do cupom raspável da CDL, que vai ser muito legal, vai funcionar dessa forma. A cada 100 reais em compras, o consumidor consegue, já ganha sua raspadinha, ele já raspa na hora e aí já tem a surpresa de já ser premiado e já poder gastar esse valor aí nas lojas participantes de Criciúma. E aí vai ser muito sucesso, muito legal. A gente acredita que esse Natal, assim, a gente está realmente com números muito bons, muito positivos. Pensamos que a gente consiga aí aumentar 5% das vendas do ano passado. O lojista de Criciúma já está preparado, tem os seus estoques muito bem definidos. E também a gente acha que o ticket médio vai aí subir pra 200 reais. É um valor muito bom, mas o lojista tem que fazer a sua parte, atender bem e criar uma ótima experiência pro seu consumidor. Pois é, quando a gente fala de experiência, vitrine, a praça já está se ambientalizando pra receber esse Natal, pra sediar o Natal de Criciúma, é importante também que o lojista possa engajar esse consumidor pra subir esse ticket médio, né, Tiago? É isso aí, a gente faz a nossa parte. A CDL, ela também está fazendo o convênio da iluminação aqui das praças e parques de Criciúma. Então a cidade, ela vai estar iluminada, vai trazer turismo. E o lojista, ele aproveita também esse momento que indiretamente o ajuda também pra fazer boas vendas e tentar entregar aí ótimos serviços pros seus consumidores. Então assim, Praça Nereu Ramos aqui vai estar muito bem decorada. A gente espera aí que muitas pessoas visitem a cidade. E aí, cada um aí fazendo sua parte realmente, enfeitando suas lojas, enfeitando suas vitrines. Principalmente fazendo aí cenários instagramáveis, fazendo um local bonito pra bater sua foto, chamar atenção, interagir com o consumidor, que hoje ele tá tão aí online. Então a gente realmente faz essa parte pra realmente engatar aí os consumidores e conseguirem as suas boas vendas. Sobre essa novidade do cupom raspável, Tiago, já vale a partir de agora. Como saber quais são as lojas participantes pro consumidor também aproveitar e ir lá fazer a sua compra? Sim, muito fácil. A gente já tem no nosso site cdlcri.com.br. Lá vai estar toda a questão do regulamento, como funciona, a data. Então vai até o dia 24 do 12. Os cupons podem ser trocados na hora, né? Com o lojista participante da promoção. Isso é muito legal. Então entra lá no site da CDL CRI. Tem todas as informações. Agora é o momento que a gente tá distribuindo os kits para os lojistas. Então em breve aí já vai entrar em funcionamento a raspadinha e vai ser muito legal. Perfeito. Muito legal saber dessa iniciativa aqui para melhorar ainda mais esse clima natalino em Criciúma, né, João? A gente sabe também que muitos consumidores gostam de se adiantar nas compras. Então já dá para começar a planejar aí, ir para as lojas, fazer a lista de presentes, quem é que vai ser presenteado no Natal. E já ir às compras também, é claro, conseguindo aí conferir e participar dessa promoção, dessa campanha aí de raspadinha da CDL de Criciúma. João, volto com você. Obrigado, Bia, pela informação aqui. Parabéns à CDL, parabéns para quem está mobilizado para trazer um Natal, já entrar nesse clima do Natal desde esse momento. Aliás, você já tá no clima do Natal? Manda mensagem pra gente, 98818-1938. Manda mensagem pra gente, 108818.